Música Sou Chifronese Santos, coordenadora nacional da CONAC e representando as comunidades quilombolas da Bacia do São Francisco no Comitê de Bacia. Esse momento é um momento importante para as comunidades quilombolas da Bacia do São Francisco porque é um momento onde todas as comunidades que fazem a Bacia se juntam para discutir e deliberar as pautas que as comunidades necessitam dentro da Bacia. E é um momento onde se junta sociedade e governo e a gente delibera para que cada um responsável possa estar fazendo as suas obrigações e levando para as comunidades aquilo que é de mais importante, água, segurança alimentar e garantia dos direitos. Música 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 Música